Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro online, né? Nós já tivemos um encontro super especial sábado passado. Para quem não foi muito prazer, meu nome é Elaine, podem me chamar de Tia Elaine. Eu sou uma das três catequistas que estarão com vocês aí durante esse ano, se preparando para a primeira Eucaristia. E para quem eu já conheço, já estou com saudades, espero que todos estejam presentes no próximo encontro presencial, mas por enquanto a gente fica por aqui mesmo. Então vamos começar? Para começar o nosso encontro, vamos começar rezando, pedindo a presença de Deus. Espero que o pai de vocês, o amando, a tia, o avô estejam aí com vocês, mas se não estiver hoje também não tem problema. Mas vamos pedir para que Deus esteja com a gente também, né? Então, mão direita, para vocês aí a imagem está invertida, tá? A minha mão direita é a outra de vocês. Geralmente é aquela mão que a gente escreve, né? Nos seres canhotos. Mão direita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos de novo para quem errou? Em nome do Pai, mão direita, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O amém. Fecha? Abre. Vamos começar com a oração que Jesus ensinou para nós. Então Jesus, ele disse assim, quando vocês forem orar, digam assim. Vamos rezar o Pai Nosso, prestando atenção nas palavras. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, para quem foi no encontro de sábado, sabe que a gente vai trabalhar... Desculpa o barulho dessa foto. Sabe que a gente vai trabalhar com esse livrinho aqui. Esse é o segundo. Primeiro livrinho aqui, ó. A gente vai trabalhar com esse livrinho aqui. Que é muito legal. Desculpa que a imagem está invertida para vocês, tá? É muito legal esse livrinho, mas a gente vai começar a usar ele o mês que vem. Então, esse mês a gente vai conversar. E quem tiver a Bíblia em casa, a Bíblia católica, lembrando do que a gente falou, melhor ainda, porque eu vou estar citando alguns versículos da Bíblia, caso vocês queiram pesquisar. Então, hoje é 1º de maio. Feriado. Dia do trabalho. Dia do trabalhador. E é um dia muito especial para a igreja. Por quê? Hoje é dia de São José Operário. E sabe o que é São José? Ó, eu tô com uma imagenzinha aqui de São José. São José aqui, Maria e Jesus. Então, São José é um homem muito especial, escolhido por Deus, para proteger a Mãe de Deus e o próprio Filho de Deus, que é Jesus. São José era um rapaz muito humilde, muito sereno. E ele estava prometido em casamento a Maria. Então, eles estavam muito felizes, queria casar com Maria. Maria era uma menina muito boa, muito serena também. Era um casal lindo. Maria tinha mais ou menos 14 ou 15 anos, nessa época, que eles casavam cedo. Até que Maria ficou grávida. E naquele tempo, quem ficasse grávida era pedrejado. E José não entendia como que Maria ficou grávida. Ele não entendia como que isso era possível, já que eles não eram casados. Eles não eram marido e mulher. Então, ele se afastou de Maria. Até que um anjo veio em sono e disse para José. Então, José, que era um homem corajoso, um homem de muita fé, acordou, foi até a casa de Maria e disse que os protegeria de tudo. São José, ele era uma pessoa de não muitas palavras. Na Bíblia, não tem nenhuma frase que o próprio José diz. Mas, mesmo sem dizer nenhuma palavra que esteja registrada na Bíblia, com as suas atitudes, ele se tornou o maior santo da igreja. Ele é o patrono da igreja católica. E mais do que isso, esse ano é muito especial. Além de hoje ser o dia dele, o Papa Francisco proclamou que esse ano é o ano de São José. Então, é o ano da gente pedir muitas graças para São José. Principalmente para quem está desempregado, precisa de emprego, para quem melhore o trabalho. E para todas as causas. São José, ele é recomendado para todas as causas. Então, sempre que vocês lembrarem, vejam a universidade de São José. As pessoas falavam de Jesus, elas até diziam, Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. O carpinteiro era uma profissão humilde, mas Jesus não ficava constrangido com isso. Ele ficava, era muito orgulhoso, porque ele teve muito orgulho do pai adotivo que ele teve. O último registro que a gente tem de São José na Bíblia foi quando Jesus era adolescente. E se perdeu do pai e da mãe dele, de Maria e de José. Então, é o último registro que a gente tem de José em Bíblia. Depois, a gente só continuou ouvindo Jesus, o filho do carpinteiro. Então, São José, ele teve uma passagem simples, mas muito marcante. Porque ele mesmo sem palavras, com as atitudes, com a coragem, com a fé, ele se tornou um grande santo. Sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. E o mês de maio, que é um mês tão especial, que já começa de um dia tão especial, um dia de São José. O mês de maio também é o mês das flores, é o mês das mães. E é o mês da nossa mãe, da mãe de todos nós, que é Maria, que está aqui comigo. Essa é Nossa Senhora Aparecida. Por que Maria é nossa mãe? Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse para João, que estava do lado de Maria na cruz. Ele disse para Maria primeiro, mulher, eis aí o teu filho. E disse para João, filho, eis aí a tua mãe. Então, naquele momento, João representou todos nós. Então, nós, com a graça divina, com a graça de Deus, com as palavras de Jesus, somos os filhos de Maria. Então, a gente pode chamar ela de Maria, de Nossa Senhora, de Mãezinha do Céu. Ou, quando a gente é bem pequenininha, a gente fala Mãe do Céu. Quem ainda fala Mãe do Céu? Às vezes eu falo. Então, por isso que ela é Nossa Mãe. E vocês conseguem imaginar como Maria era quando ela tinha 14, 15 anos? Que atitudes que ela tinha? Como que ela se vestia? Como que ela se comportava? O que o olhar dela transmitia? Maria, ela tem muitas virtudes. Vocês podem também dar uma pesquisada, conversar com a Mãe e com o Pai de vocês e escrever aqui nos comentários. Quais são as virtudes de Maria? Por que são essas virtudes que nós vamos procurar obter durante esse mês de Maria? Esse mês dedicado à Nossa Senhora. Mãezinha do Céu 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 Mãezinha do o coração, entregava para Deus. E isso fez dela uma grande mulher. Maria, ela foi escolhida desde antes de nascer. Deus já a escolheu, já a consagrou. E sobre adorar Maria também não podemos adorar Maria, somente a Deus. Mas a gente não pode ter medo de amar Maria. Pensa num amiguinho seu que você ama. Agora lembra da mãe dele. Imagina que você ama tanto seu amigo que você ama a mãe dele só por ela ser mãe dele. Você imaginou? Você fala assim, nossa, eu amo tanto a mãe do meu amigo. Mas por quê? Ah, porque ela é mãe dele. Ou seja, você ama muito seu amigo. Então, porque se você ama até a mãe dele só porque ela é mãe dele, então quer dizer que seu amigo realmente é muito especial. Então, quando a gente ama muito Maria, quer dizer que a gente ama mais ainda o filho dela. Porque é por causa dele que a gente a ama. Jesus quer que a gente ame a mãe dele. Você gostaria de um coleguinha e dizer, ah, não gosto da sua mãe. Não gosto da sua mãe. Não, né? A gente quer que ele goste da nossa mãe. E quando a gente ama a mãe de Jesus, a mãe de Deus, nossa, quanto mais a gente ama ela, mais ainda a gente ama Deus. E Maria, ela não foi uma mulher qualquer. Maria foi a primeira a receber Jesus. a gente vai estar se preparando durante um ano para receber Jesus na Eucaristia, né? Imagina a Maria, que foi a primeira a receber Jesus. Ela é muito especial. Ela é a rainha do céu. Então, não é à toa que esse mês todo é dedicado a ela. Agora, como toda semana, a gente vai ter um desafio. A gente vai começar leve, mas depois a gente vai aumentando os desafios, atividades. Mas, para começar a semana, para não assustar vocês, eu vou pedir para que vocês rezem todos os dias uma Ave Maria. Quem não sabe rezar, tem que aprender a rezar a Ave Maria. Pede para o papai, para a mamãe, pesquisa na internet, quem não souber a oração, mas tem que rezar a Ave Maria. Se você já reza Ave Maria em família, você reza mais uma lembrando da catequese. E aí, como que você vai lembrar de rezar? Você tem que pensar num jeito que você não vai esquecer de rezar nenhum dia. eu, por exemplo, eu penso assim, a primeira coisa que eu vejo quando eu entro no meu quarto é um quadro. Eu entro no meu quarto, eu vejo um quadro. Então, eu faria assim. Eu faria não? Vou fazer. Toda vez que eu olhar para aquele quadro, eu vou falar, eu vou rezar uma Ave Maria pela catequese. Então, vocês arrumem um jeito de lembrar de rezar todos os dias até sábado que vem uma Ave Maria. Combinado? Contem para mim aqui também nos comentários como vocês vão fazer para lembrar. e sábado que vem eu vou perguntar para vocês quem conseguiu rezar. Tá bom? Escrever nos comentários as virtudes de Maria e o que vai fazer para lembrar do desafio. Ah, e claro, rezar uma Ave Maria todos os dias. Oi, eu sou Davi e eu vou rezar a oração final. Rezem comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nossos verdadeiros, agora e na hora e na nossa morte. Amém. Gente, sábado que vem outras crianças irão aparecer aqui no vídeo, tá? A gente vai chamando todo mundo entrando em contato com todo mundo. Então, espero que vocês tenham gostado e espero que a gente melhore a cada encontro, né? Fiquem com Deus e até sábado que vem. Tchau! E aí E aí Não quero mas agora, gente agora eu passo o olho Pode Nem deu tchau Obrigado.